Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Não tem que ir lá! Não tem que ir lá! Vou voltar aqui? Acho que isso me canta de caralho de novo. O que é isso? O que é isso? Ia ser uma lei do caralho, véi! Alá pica-pau! Alá pica-pau pra caralho! O que é isso? Caralho, véi! Eu tô já morrendo aqui, véi! Foi o que houve, cara! Eu tô sendo perseguido por um robô! Totalmente maluco! Qual foi o preconceito com série brasileira, viada? É só assistir, véi! O que é isso? 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 Porra nenhuma! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A barreira negra me bloqueou e acionou o isolamento! Tem que ter outro caminho! Se não desiste, me engano todos trairão você! Você tá fugindo porque tem medo de conhecer a verdade! Não! Não deixe de chegar perto! Morde de sucada do caralho de novo! Os cabos dão um painel elétrico! Daria pra danificar eles! A janela tá destravada e tem caco de vidro no chão! Enfim! Quando uma das duas, eu não preciso do tempo, isso vai ter uma opção! Que garota é isso! Aplique! O que é isso? O que é isso? Aplique! Aplique! O que é isso? Minhas, matei o Minésia Matei o Minésia, moza Mãe o Minésia Pova do Minésia Aplante Matei o Minésia ... ... ... Taste É I got spy LL DJBS Você está aqui comigo Ponto de an Ok NV Probe stroke MH Utiliza Cara eu vou trocar mais não O Alisson Esse carro é gostoso demais Lá no cu Sistemas estabilizadores de link neural É o que eu estava procurando Quase não Preciso achar outro jeito de desativar Para ontem Deve ser o controle dos sistemas do estabilizador neural Eu vou ver se eu atualizo o carro da patroa Dá uma olhadinha lá Fazer um Uma play Aí fica um carro alto e um carro baixo em casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Humano fúbia 714,212 814,212 814,212 814,212 814,212 814,212 814,212 814,212 814,212 Se inscreva no canal. O que é? A vida são fragmentos espalhados, impossíveis te juntar. Você não vai ver o todo enquanto não fizer parte dele. A vida são fragmentos espalhados. A vida são fragmentos espalhados. Jantar é essa hora, Riquelmo? Tá cedo? Tá trabalhando em vigia? Pra não continuar essa vibe ar e exoligir. Eu vou ter que partir para a Força Bruta. Não vai ter jeito. Ok. Vamos lá. Essa também, Resorg. Eu não achei massa não. Eu achava se tivesse mais gente, uma parada. Quebrou o clima da loucura, velho. Quebra o clima da... Quebra o clima da loucura, velho. Eu acho que quase me pega, velho. Quebra o clima da loucura, velho. Quebra o clima da loucura, velho. Quebra o clima da loucura. Não vai ter jeito. Quebra o clima da loucura, velho. Eu vou evitar. Vamos dar de boa aqui. Eu acho que quebrou o bicho, pô. Eu acho quebrou. Eu acho quebrou. Eu acho quebrou. Eu acho quebrou. Cara, assim, sendo bem honesto, essa parte eu achei bem... Bem merda. C3, obrigado pelo seu rosto, tá? Pau no cu. E aí? Isso acontece só quando o cara tenta matar a chinesa, velho. Eu sou beciso, não tenho tentado, não. Pois é, Riquelme, se fosse mais ligeiro, velho. E aí? Vem, volta. Poder destruir essa porra? Ô, strafe, tem ou não, velho? Que você... Cara, essa parte, sei lá, velho, meio quebra-clima pra caralho, velho. Que merda funcionou? Não tem nada que você possa fazer, seu robô de merda. Merda. Que merda funcionou. Eu vou só... Ou a mais. Eu vou pra caralho, velho. Poderia ter sido melhor Se os caras tivessem colocado inimigo pra caralho Uma parada assim, um demolece aliás Tipo, foda-se E tivessem que usar um stealth muito doido Porra Era outra play, velho É você que nem um filho da puta Isso aí, logicamente, não tira o mérito do jogo não Só achei uma escolha Infeliz Sete de mim Não tem nada que você possa fazer sem um robô de merda Se não tem outro irmão, chega Merda Se não existe Vão te achar As porcadê Vão te achar Solo As porcadê Tio Tchau, tchau. O outro aparecendo, visita indesejada, vai embora não, caralho. Toma no cu. Tipo isso aí, viu, Zezo? Puta, sala do controle do núcleo. Onde mais está essa porra? Vai tomar no cu. Peraí. Todo o inferno. Rapaz, ninguém comentou nada não, viu, Londres? Tamo aqui na torcida, não, velho. Não, agora eu já tô achado de ar, Camus. Tô aqui, só no ar, velho. Fala logo aqui essa porra. Merda! Zorga! Por favor! Pessoal, como vocês sabiam? Vai, Capricorniana, faz um desejo aí. Que não seja a previsão do horóscopo. Só os punk. Não, só não, Black Hawk. O Binho, ele é capricorno. O que que é isso? Onde a gente tá? Tinha dia que eu abri a janela. E sentava no parapeito. E aí, só ficava ouvindo o barulho da rua. Sabe? Mano, o puta parecendo o Mega Man roubou do caralho. O dia a dia era tão relaxante. Agora, eu não escuto. Eu não sinto nada. E você? Song, isso é tudo uma projeção. Que nem as outras. Outras? O que que você tá usando barra? E você com o Reed? A Myers? Seu passado? Aí é foda, Leandrinho. Vai tomar no cu, velho. É, foda quando você se acidenta e lembra que o palchão tá na UTI. Você tentou hackear o Helic de novo, né? Nada disso é real. O que é real? Eu salvar a tua vida? Eu aqui, conversando contigo? Eu morrendo? É, só mais não melhora, né? Só mais a gente vai embora. Escolha a sua verdade e vê. Temos tempo. Aqui, nesse lugar. Temos tempo. Que lugar é? Ah, eu ficaria nu nessa cadeira. Meu apelo, Brooklyn. Eu te falei dele. Lembra? Eu tô de bermudinha. Song, a gente ainda tá no bunker. Esse lugar não é real. Cometi tantos erros. Fiz coisas terríveis. Mas aqui, antigamente, eles nunca importaram. Eu tô de bermudinha. Eu te dei uma última chance e você tirou ela de mim. Irene. Por quê? Você mentiu, Song. Enganou todo mundo à sua volta. Não tive escolha. Nunca quis me juntar a eles, Vê. Eu... Você viu... O que me tornei por causa deles. Uma tesoura, o cara costa escava aí. Corta os cabos e se foda. Mas você não sabe como eu me sinto mal. Como tudo isso dói. Song? Song? O que... O que é isso? Boa noite. Eu quase consegui. Tô precisando mijar, Mose. E pegar mais água. E a gente finaliza essa porra hoje. Cara, bebo muita água, velho. Falo muito. Vão se fuder. Como assim depois? Depois do caralho, né, tio? Vai se fuder.